Salve rapaziada, sei que você quer assistir esse jogão entre PSG vs Atalanta pela Champions League Mas antes de tudo eu quero tá pedindo pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho Para que seu link seja liberado na descrição do vídeo E você fique atualizado por todos os links dos jogos atuais Como vocês podem ver o link já vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Vocês clicam em cima e pronto, já vai abrir no player do jogo Vocês clicam em fechar mensagem Fecha essas outras mensagens aqui que é só pro site se manter de pé Vocês vão descer a página e clicar na opção 1 HD Caso ele abra ou atrapalhe vocês fecham e clicam novamente Como vocês podem ver o player já vai começar a carregar E o melhor desse site é que ele funciona em 720p Que no caso é o HD Uma qualidade ótima aí pra vocês E caso a sua internet aguentar Então bom jogo pra vocês Se inscrevam no canal Tamo junto, valeu, falou e é nóis